Joaquim Falcão, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, professor da Fundação Getúlio Vargas, em minha imodesta opinião, o maior experto em Supremo Tribunal Federal e Cumpra da Justiça no Brasil. Boa semana, doutor Joaquim! Vamos lá, né? Muito bom! Doutor Joaquim Falcão, me diga lá. O presidente Jair Bolsonaro prometeu a vaga do decano do Supremo Tribunal Federal para Sérgio Moro, Marcelo Bretas, André Mendoza, Jorginho Oliveira, Augusto Aras e João Otávio Noronha. Mas hoje, antes até que termine a vigência do mandato do decano José Celso de Mello, ele indicou o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cássio Cuncá Nunes Marques, que foi procurá-lo para reivindicar uma cadeira no Superior Tribunal de Justiça e agora é o candidato dele ao posto. Esta é, a seu ver, uma forma republicana para o desempenho de uma função importante para a República como indicação de uma vaga na cúpula do Poder Judiciário, doutor Joaquim? Olha, o que o Bolsonaro fez, bom dia aí você e a todos que estão nos assistindo, o que o Bolsonaro fez foi lidar com a ambição e a vaidade das pessoas, dos candidatos. faz muito bem, ele fez muito bem isso com o Aras e faz ainda, faz com Noronha, quer dizer, as pessoas, é uma forma de mandar por submissão. Então, ele promete, as pessoas têm ambições, têm vaidades e aceitam. Você tem mecanismos mais democráticos para indicação. Por exemplo, se não me engano, a Argentina, ele indica oficialmente e tem que passar 30 dias recebendo a opinião, os comentários, as discussões da opinião pública. Então, você tem um processo mais transparente, esse é um processo apressado, porque Neumann, quem decide tudo é o tempo, então ele tem data certa para indicar o nome dele. Assim como nos Estados Unidos, a gente está vendo a mesma coisa, ou seja, hoje em dia, a justiça é quem faz o tempo, é o timing da justiça. É quando eu tenho que entrar com um processo, quando eu tenho que entrar com outro processo, quando eu vou julgar, quando eu não vou julgar. Então, o mérito das pessoas fica no segundo ponto. É como numa guerra. A guerra, ela é ganha na oportunidade, quando você percebe que o inimigo está fraco. É o que estão fazendo com o Supremo, infelizmente. Doutor Joaquim, parece que o moço é garantista, entre aspas. Foi muito comemorado pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. É advogado, entrou pelo quinto dos advogados no Tribunal Regional Federal de Recursos. Isso vai mudar o balanço de poder dentro do Supremo, a favor de Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que participaram do processo de escolha, inclusive. O que o senhor acha disso? É, você tem dois pontos aí que é muito complicados para a democracia. A democracia exige separação dos poderes. Imagine, meu Mane, um jogo de futebol em que os dois técnicos vão e conversam entre si como vai ser esse jogo. Eu escalo fulano? Não, não escala não, escala Beltrano. Então, quando o Bolsonaro vai na casa do Gilmar ou na casa do Toffoli, o que devia ser separado em nome da democracia é combinado em nome da antidemocracia. O problema é esse, não é? Você não pode ser juiz e jogador ao mesmo tempo. Bolsonaro tem milhares de milhares, alguns processos. E a família lá, ele não pode estar frequentando casa de juiz. Isso é inconstitucional. Pois é, como, por exemplo, a frequência permanente de Gilmar Mendes na casa do presidente da República. Temer, agora Bolsonaro, não é? Agora, o Luiz Fux não gostou, não é? Isso também o senhor acha que faz parte do jogo? É republicano, o presidente reclamar? O Fux não gostou por dois motivos, não é? De primeiro, que as relações entre Bolsonaro e o Supremo têm que ser relações institucionais. Tem que ser relação de presidente para presidente. E não de ponta esquerda contra o técnico adversário. Ou lateral direito. Ou lateral direito. Então, o que você tem é o Fux, com razão, disse que se o senhor presidente tem alguma coisa a discutir com o Supremo, discuta com o presidente do Supremo. De presidente para presidente. De presidente para ele. Lógico, de estadista para estadista, não é? Como se dizia na minha terra. Então, o seguinte, essa promiscuidade é contra a democracia. Agora, Neumann, deixa eu trazer um assunto que vai ficar mais claro. No Supremo, a gente tem visto que tem dois tipos de ministros. ministros, você tem ministros que eu chamo de estrutura. Celso Mello. Você nunca vê o Celso Mello almoçando ou jantando com presidente ou com réus, ou com parente de réus, ou com filhos de réus, ou réus. O Celso Mello, ele é institucional, ele dá a opinião dele aonde? Dá a opinião dele no plenário. Ele criou até um bordão popular. Ninguém, ninguém neste país está acima das leis. Mas ele criou isso dentro do Supremo, exercendo os seus deveres. Agora, você tem a Rosa Weber, é outra pessoa. Também é uma ministra institucional, que conhece os seus limites e não os ultrapassa. Agora, você tem ministros, meu Mano, que são ministros que eu chamo de conjuntura. Aí, esses ministros de conjuntura, eles querem o brilho do segundo, do minuto. Eles querem mostrar que tem influência fora dos autos, fora das sessões. E que conversa com todo mundo. E aí, isso não dá. Isso é contra a democracia. Ministro não fala fora dos autos. Ministro não encontra com réus. Não tem nepotismo. Então, as pessoas costumam distinguir o Supremo em Supremo de direita ou de esquerda, de Bolsonaro ou anti-Bolsonaro. Mas, do ponto de vista da democracia, é ministros que obedecem às instituições e ministros de conjuntura das instituições. E isso é o grande problema que nós temos. Doutor Joaquim, o senhor não citou, mas eu vou citar aqui. Por exemplo, o doutor Gilmar Mendes e o doutor Toffoli são inimigos do doutor Sérgio Moro, porque o doutor Sérgio Moro teria conversado, combinado, não sei o que, com o procurador. Agora, eles podem combinar com o Bolsonaro, que é réu, em dois processos lá? E está tudo bem? É isso? Está tudo tranquilo? Isso é normal? Você vê dois pesos, duas medidas. E querem que o povo acredite nisso. Agora, preste atenção, Neumani e nossos amigos. Não tem uma acusação contra Sérgio Moro. Vou repetir. Não tem nenhuma acusação contra Sérgio Moro. Em compensação, você tem dezenas de pedidos de impeachment, que não são levados a sério na Câmara, contra esses ministros. Você vê contra o Deltan. O Deltan, ele foi punido porque ele falou, mas falou porque falou fora dos autos, ou foi contra algum senador, fora dos autos. Agora, nos autos, não tem nada contra eles. Então, você tem essa coisa maluca. O senhor gosta de futebol, doutor Jardim? Tem time? Gosto e sou Vasco da Gama, Neumani. Meu nome é Jardim. O meu filho é Manuel. Você queria que eu fosse Flamengo? Mas e lá no Recife? É náutico ou não? Esporte. Gosto que é esporte. Olha, então, só para a gente seguir aqui, eu vou só me lembrar. Sabe o que é que o senhor me lembrou agora, doutor Joaquim? O senhor me lembrou o Garrincha contra a União Soviética. Quando o Feola foi lá e que ele, olha, o Didi, o Zito toma a bola, passa para o Didi, o Didi passa para o Garrincha, o Garrincha passa para o lateral, cruza e o Vavá faz o gol. Aí o Garrincha perguntou assim, mas combinou isso com os russos? Eles vivem combinando com os russos. É combinado. É combinado. Não pode. A lei diz que são independentes. Agora, eu fiz um erro. O meu time de futebol é aquele que é o Ibis. O meu time de futebol é o Ibis. O Ibis. É o pior time do mundo. O Mauro Xancu como técnico. É o Ibis. Doutor Joaquim, nos bastidores do Judiciário e da Política, comenta-se que o eventual futuro, quer dizer, que o futuro candidato, no lugar do decano, e a necessária sabatina, identifica-se com o centrão. Está sendo chamado de centrão do Judiciário, porque foi indicado para Dilma, que o nomeou para o TRF1, pelo Ciro Nogueira, que é o dono do partido que pertencia antes ao Paulo Maluf, que é o ícone da corrupção desde a época da ditadura militar, que o Bolsonaro tanto elogia. O senhor acha que realmente existe uma possibilidade de o Bolsonaro ter levado o centrão para o Supremo? Olha, eu não conheço o futuro ministro, não temos dados, é uma surpresa, e aí eu prefiro conceder o benefício da dúvida. Eu acho que a pessoa tem direito de mostrar para que veio. Dentro do benefício da dúvida, com que eu respeito a indicação, tem dois aspectos preocupantes. Tem um estudo do Diego Werneck, que estava na FGV, agora está no ISPA, e ele diz que se você consegue pelo menos quatro votos do Supremo, não iguais em tudo, mas que fecham em determinados temas, vamos dizer, nós quatro somos contra a privatização, nós quatro somos contra a Lava Jato, nós quatro somos contra a segunda instância. Então, o simples fato de você já ter quatro aumenta muito a possibilidade, se isso for permanente, de um controle setorial da corte, e isso é que é o receio, você ter um conjunto de quatro nos Estados Unidos, quatro, então, é quase gol, mas que esses quatro estatisticamente já têm uma probabilidade maior de controle da Câmara. Na prática, na prática, tem sido dois, dois têm mandado nessa aí, o Gilmar e o Lewandowski, na segunda turma, mandam em tudo, decidem em tudo. É, mas você sente um constrangimento crescente dos outros juízes diante dessa situação, porque isso obriga os outros juízes a se criticar ao Supremo, e os outros juízes têm outro tipo de educação, têm outro tipo de critérios, são juízes que têm uma responsabilidade maior. Então, como eu assisto hoje o Supremo, o silêncio da maioria dos juízes é um silêncio de constrangimento, não é um silêncio de aceitação, não, é um silêncio de constrangimento, porque sabe que não é esse o caminho da Constituição. Agora, tem outro ponto que eu gostaria de, e esse é um ponto mais otimista, que é o seguinte, eu acho que o ministro fica independente de quem indicou ele, no correr do tempo. Não é certo de que fulano indicou Beltrano, Beltrano vai ser sempre fiel a Cicrano. Não é isso que tem ocorrido. Veja no Mensalão. Os ministros, o Joaquim Barbosa, o Ares Brito, os outros, indicados por Lula, eles foram independentes. Então, pode ser que, numa decisão mais imediata, quente, o que corre o risco de destruir de início a imagem do ministro, se o ministro vota logo no início, a favor do presidente, num caso polêmico, ele está votando contra o futuro dele, porque ele está se desfazendo como credibilidade. Então, é um momento delicado. Você pode ser indicado. Agora, se votar questões decididas, polêmicas, pró-presidente da República, ele acaba com a credibilidade dele, como a gente tem visto no Supremo de Casos em Casos, em que você já nem conta com o voto da pessoa, porque sabe que esse voto é daquele lado ou do outro lado. De modo que eu tenho uma esperança de que você, chegando lá, você seja mais independente. E cuide melhor do futuro. Doutor Joaquim, o desembargador paulista Walter Maierowicz, chamou num comentário na rádio CBN, de tempestade em copo d'água, essa polêmica sobre o depoimento do presidente Jair Bolsonaro, presencial, ou por escrito à Polícia Federal, num inquérito aberto pelo STF, para investigar uma possível tentativa do chefe de governo de interferir politicamente na PF. O senhor concorda com essa visão de que o assunto é pequeno demais para entrar na pauta do STF e ainda causar polêmica? O que a gente está vendo é um exagero de questões, justamente, e que ocupa o país, que ocupa a pauta do pensamento, da inovação, do futuro, que o que a gente precisa é um melhor supremo e um supremo que é viável, é viável. Eu fiz aqui, Neumani, seis medidas, que eu não sei se você gostaria que eu lesse, mas são imediatas. Leia. Que eu chamo o seguinte, de autorreforma do Supremo, porque é ele que faz. E são muito simples, quer dizer, desde que tenha um mínimo de coesão interna. O problema é que interessa qualquer pequena questão como essa, de que se vai ser ouvido por escrito ou não, isso tem um objetivo, que é de criar dissídia, que é de criar divisão. E divisão não sobre os assuntos básicos que a gente precisa, mas sobre coisas que não seriam tão relevantes. Por exemplo, vamos lá, seis medidas que eu chamo de autorregulamentação do Supremo. Primeiro, acabar com monocratismo, acabar com as decisões monocráticas. Isso não existe. O direito do cidadão é ser votado pelos 11 e não por um só. Então, isso aí é contra a Constituição. E só quem pode acabar isso é o próprio Supremo. Basta mudar o seu regulamento dizendo que não tem mais decisão monocrática. E ponto. E não ofende o direito de ninguém, porque os ministros vão votar na decisão coletiva. Facílio. Agora, o monocratismo é que cria essa incerteza tal. Vai o ministro Barroso para um lado, vai o ministro Fux para outro, vai o ministro Lewandowski para outro, em casos iguais. Primeiro. Segundo. Acabar com o plantonismo. O que o Toffoli fez agora? Aproveitou um mês de plantão, tomou decisões pró-Bolsonaro, que depois foram desfeitas no dia seguinte, pelos relatores. Sabe qual é a consequência disso, Neumann? Diga. Inserteza. Incerteza. O Brasil... Insegurança jurídica. Insegurança jurídica. Quem vai investir num país desse? Eu. Você vai comprar uma casa com coisa de futuro e você não sabe se o Supremo vai mexer para lá ou para cá? Eu não sei se vão deixar furar teto ou não furar teto. E, às vezes, você pode conseguir uma liminar ou, então, no plantão. Porque o plantão, o ministro, é o rei. É o rei absoluto por 30 dias. Não tem democracia que tenha rei absoluto por 30 dias. E qual é o terceiro? Qual é o terceiro ponto? Terceiro. Suspende pedido de vista. Não tem pedido de vista. Porque você pede a vista para esperar quando julgar bem. Quando você tiver um time em que conseguir os ministros. Pedido de vista, o STJ já resolveu isso. O ministro pede vista. Se não devolve no tempo, eles colocam em julgamento. Pírius. Ponto. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de concreto. Não preciso de nada. São decisões internas. Mais ainda. Assine embaixo. Assine embaixo. Assine embaixo das três. Mas tem a quarta. O Barroso já propôs isso. Muitas e muitas vezes. No final do ano judiciário, você escolhe quais os assuntos que vão ser decididos no próximo ano. Então, você tem uma pauta previsível. E não uma pauta, como diz a ópera, lá dona é móvel e qualpia o mal vento. Quer dizer, vai para o vento para cá, vai para o vento para lá. Então, esse movimento de pauta, essa incerteza de pauta, não é gratuita. É política. É viabilizar, através de um erro processual interno do Supremo, dar vantagem a quem não deve ter vantagem. Doutor Joaquim, como é que o senhor encara a atuação do procurador-geral da República, Augusto Aras? Consegue ser mais presidencialista, mais bolsonarista do que o advogado-geral da União, doutor Zé Levin? Olha, eu encaro com uma história. Eu fiz parte da comissão Arindos e nós tínhamos um grupo lá, Miguel L. Júnior, Cristóvão Buarque e diversos outros, Walter Barelli, brasileiros ilustres, que defendíamos que a gente devia ter um ombudsman em defesa da sociedade. Por quê? Porque o Ministério Público do Tempo do Geisel era um filtro, era um filtro para defender o presidente. Só quem podia ir para o Supremo era quem? O procurador indicado pelo presidente. Então, só quem podia ir contra o Geisel, o Figueiredo, etc. era alguém que o procurador dissesse pode ir ou não pode ir. Ou seja, ele era um leão de chácara do presidente. E houve um esforço democrático muito grande para que o procurador fosse o defensor da sociedade. E não o defensor do presidente. Mudou. O Ares fez com que a gente voltasse à Constituição da ditadura. Doutor Joaquim, então eu quero, dentro desse tema ainda, tratar da doutora Lindora, vice-procuradora-geral, doutora Lindora Araújo. Em junho, ela disse que a Arthur Lira, líder do Centrão que manda hoje no governo, tinha cometido corrupção conforme as provas dos autos. Agora, manda um novo parecer, o Supremo, dizendo que não viu prova nenhuma, que a defesa tem razão. O senhor até citou aí a área, eu citei a área num comentário aqui. A área vai mudar de nome. É uma clara interferência interna. É uma clara interferência interna. É alguém dentro de uma estratégia do Arias. Porque o poder mais precioso hoje, além do tempo, do timing, que o americano fala timing, quando entrar e quando sair, quando julgar e quando não julgar, você tem um outro fator, que é a informação. Então, o que a Lindora foi fazer em Curitiba foi pegar informações para os exércitos dela. Então, aquela decisão do Toffoli plantonista de permitir acesso a documentos de Curitiba, aquilo é guerra mesmo. Ou seja, eu preciso saber quem fez o quê. Agora estão atacando o rapaz, o governador de Santa Catarina. Uma situação muito complicada, que merecia uma atenção muito grande de todos. Mas o que a Lindora faz é caçar informações. E isso ofende o procurador natural, as regras, cria uma incerteza para a carreira do procurador. Enfim, é muito ruim. Muito ruim. E tenho medo que isso se repita na sucessão do 100 aqui no Rio. Porque o procurador vai sair. E quem vai indicar é esse vice-governador. E ele pode indicar os da lista ou não da lista. Então, esse é um risco. Esse hoje, eu acho que é o alvo preferencial para a família do presidente. Em vez de mostrar tudo, em vez de explicar para a sociedade e se expor como se deveria ser uma democracia, eu não entendo por que tantos esconderijos, tantos processos, tantos adiamentos. Não sei. Talvez você saiba, Neumann. Eu quero primeiro aplaudi-lo pela sua intervenção a respeito do governador Carlos Moisés. E, em relação ao Rio, o Cláudio Castro, o vice-governador no exercício, ele está investigado no mesmo processo. Então, como é que se explica que o governador seja afastado e ele possa assumir? Certo? Bom, doutor Joaquim Falcão. É o que está ocorrendo em Santa Catarina. Exatamente. Só que em Santa Catarina são os dois. Em Santa Catarina não querem que a vice assuma, porque está no mesmo processo. Mas aqui o vice assume porque está no mesmo processo. Doutor Joaquim, como é que o senhor encarou a reação do Jair Bolsonaro, a crítica forte que o Joe Biden fez no debate com o Trump? O que é que o senhor achou desse debate, doutor Joaquim? Olha, nesse debate eu fiquei muito preocupado, Neumann. Porque é o seguinte, independente de Biden, outro dia me chegaram assim e disseram, se você fosse escrever sobre esse debate, o que você escreveria? Aí eu disse, bom, o título eu já sei. A China ganhou. Então, é o seguinte, nunca, nunca um candidato disse para o outro, você é um palhaço. Você é um palhaço. Share up. Share up. Nunca ocorreu isso. O que está em jogo nos Estados Unidos, além da atmosfera, da proteção ao meio ambiente, é a própria instituição. Porque a democracia americana, ela, por exemplo, sabe quantas pessoas estão em dúvida nos Estados Unidos, hoje, a gente pensa que o debate vai influenciar as pessoas que estão em dúvida. Não, não é nada disso. Quem está em dúvida são seis ou sete estados que vão decidir a eleição. Esses seis ou sete estados, cada um tem um pouquinho de indecisos. Então, você tem que atingir esse pouquinho de indecisos. Então, é o mínimo possível dos 200 milhões ou 100 milhões, só talvez, sei lá, 50 mil ou uma coisa mínima, são indecisos. Então, o debate, como conquistar Hudson mais, acabou. Agora, é algoritmo e saber o seu voto individual e captar o seu voto individual. Porque agora é um filtro individual e não um convencimento coletivo. doutor Joaquim Falcão, foi um prazer enorme tê-lo. Quer dizer mais alguma coisa para encerrarmos esta nossa entrevista? Está satisfeito com o que o falou? E aí? Eu grato a você. Você é um homem de coragem. Você faz bem ao país. Às vezes, às vezes, você excebe um pouco, não é, meu mãe? Às vezes, você elogia. Às vezes, você elogia demais. Mas isso só é possível porque você tem uma grande esposa ao seu lado. Isso aí. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. E foi uma excelente entrevista. O senhor também tem uma esposa formidável ao seu lado. Boa semana, doutor Joaquim Falcão. Boa semana, doutor Joaquim Falcão. Boa semana, doutor Joaquim Falcão. Boa semana, no tabola, o setor cone traireou. eira, ao próximo passo eu reifei que as resumas do lado.